Nem Mato Grosso se tornou o principal assunto deste final de semana. O cantor surpreendeu os fãs, seguidores e boa parte dos internautas ao publicar uma nude em suas redes sociais que provocou um verdadeiro incêndio na web. A conta do cantor no Instagram exibiu um nude frontal, mas o registro foi apagado após alguns minutos. Mesmo com a exclusão da publicação inusitada, o nome do cantor passou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Nos comentários da publicação, seguidores se mostraram assustados com o registro ousado e acreditaram que a conta de Nemato Grosso havia sido hackeada.